No vídeo de hoje, o pior aconteceu, honestamente, eu acho que é o fim E se não for, ele está mais do que próximo Uma nave alienígena apareceu na frente da minha base Bom, hoje o dia está extremamente insano Deixo aqui pra vocês o meu bom dia, só os de verdade vão responder E vamos pro vídeo, que vocês tem que saber o que está acontecendo agora Então, deixa o like, se inscreve e vê até o final que está muito bom Bom dia, LG, LG Oi, bom dia não, boa noite É verdade, boa noite, LG, novidades e perigo de novo, tá? Cara, não tem sossego essa cidade, mas vamos lá Boa tarde, entra, entra Com licença, Casa Bonita Seguinte Vamos conversar aqui, vem cá, fala Primeiro, passo 1, me tornei policial, LG Do nada? Sim, eu fiz a entrevista com o xerife Grimes lá E ele me liberou, cara, porque agora eu diria que eu estou mais fortinho Vocês podem te dar um tapa só pra curar a minha vida inteira, por favor? Tá, vai, pode te dar Obrigado, é que a minha vida cura quando eu não acerto outra pessoa, isso é insano Mas você me deixa lento É, tem esse ponto aí também, mas tipo, você aguenta ou não aguenta? É, não dá, não, 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 mas e aí, fala o que você ia falar também Tá, bom, vamos lá Virei policial, tá tudo tranquilo, só que agora eu tenho um grande problema Aquele Witherstock Não só ele, não só ele É, mais uma questão mais pessoal É, meu amigo foi preso O Tuguin, sabe alguma coisa sobre isso? Sim, por sinal, mais do que você imagina É, eu quero muito saber que tipo, é a primeira vez que eu vejo ele Eu encontro ele, ele tá preso Ele tá falando toda essa parada de destruição Essa cidade tá corrompida Que vocês me compiram Que vocês não são pessoas do bem Tanto você, tanto o House Quanto o Abu Ele tá muito louco, velho Eu nunca vi ele assim antes Tá no papinho Esse pudim aí é meio louco Cara, é o seguinte Eu prendi ele Simplesmente, eu prendi ele Mas o que ele fez especificamente? Que ele não me falou Bom, já que você é policial mesmo? Sou Garantido, garantido Tá, então eu posso te falar Basicamente, ele estourou aqui o House Pegou todo o dinheiro do House Usou esse dinheiro pra comprar uma TNT E depois, ele vazou uma foto dele Que ele tem basicamente um míssil na base dele E com esse míssil e uma compra de uma TNT E ele falando de destruir a cidade E depois ele assumindo tudo Acho que já deu pra ligar os pontos, né? É, gente Eu te juro por tudo que ele não era assim no meu universo, velho Tem alguma coisa errada acontecendo com ele Tendo que entrar com roupa vermelha agora Ele usava uma roupa verde Ele era uma gente boa Cara, eu boto Fenty Mas eu sou o prefeito A minha prioridade é proteger a cidade Então, se ele tá bom ou tá louco Eu não tô nem aí Contanto que ele não vira a cidade Se você conseguir fazer ele voltar a ser verde E ficar bom do nada e tudo mais Pra mim, tá tranquilo Mas enquanto ele estiver louco Assim, querendo acabar com tudo, mano Eu quero mais é que ele fique lá pra sempre Eu não vejo porque ele sair Beleza Nossa, mano A situação tá realmente ruim entre vocês dois, não tá? Cara, sim e não Na real, tipo, eu não A gente teve muitos mal entendidos Eu tava meio saturado de falar com ele Mas meio que eu esqueci isso Realmente é por causa que Comprando uma TNT Falando que vai destruir a cidade Meio que não tem como defender, tá ligado? Mesma coisa que falar assim, ó Tá certo Ó, Nath, me dá tudo o que você tem aí Como você vai me defender? Não tem, tá ligado? É, tá certo, tá certo Mas fala pra mim Como é que tá a sua candidatura? Tá gostando do seu emprego e tudo mais? Mais ou menos É que tá tudo dando errado Nesses últimos dias Então tá meio corrido assim Então eu tô preocupado com essa cidade Mas eu tô amando o seu prefeito Tô feliz que você virou policial também Vai agregar demais na cidade A gente vai proteger a cidade junto, eleger Isso eu confio Para ter até certeza que Eu tava conversando com o Pedro Que se calmovisse A gente já tinha a intenção De indicar você E conversar com você Só que acabou que você virou, sabe A gente falar com você Então real foi tudo como planejado Tá tudo perfeito LGS, tem uma coisa que eu queria fazer, cara Ah, manda um papo Você poderia me mostrar o resto da sua casa? Foi a primeira coisa que eu vi aqui Quando eu entrei nesse mundo E eu queria conhecer mais os quartos dela Porque eu acho isso aqui, sério Muito bonito, cara Tá, bom Aqui é a minha sala de estar A sala japona É, eu percebi que você gosta muito Do detalhe japonês É, ela é bem legal, né Eu comecei a decorar ela Porque o plano era decorar toda a casa Digamos que eu fiquei muito ocupado com a cidade Aqui eu tenho uma forja Com ela eu consigo duplicar minérios E fazer ferramentas Como minha picareta Minha espada Entre outros Aqui é onde eu produzo combustível Pra colocar no posto Tem até pra ser Ficou possível sendo feito Isso aqui não é perigoso, não? Não tem chance de explodir isso aqui sem querer? Na realidade Acho que não, cara Eles só misturam Enderpeu e Blaze, tá ligado? Não dá o seu primeiro problema Enderpeu e Blaze Então tá tranquilo Então tá tranquilo E tem os tubos aqui e tal Quer dizer, os pinguins Cadê os pinguins? Calma, calma Passagem secreta pânico Pô, isso eu não tava esperando Pânico, né? Como que isso aqui existe? Mano, esse é o bagel máximo, né? Galinheiro Você gosta de galinha, né? Eu gosto muito de galinha Então, olha que legal Eu sou a pessoa que fornece ovos Tanto pro Pedrux Quanto pro Apu Pra fazer aquelas torradas Aqueles hambúrguer que eles vendem Só que, mano O jeito que eles arrumavam Não era muito, sabe, legal Então eu falei, mano As galinhas merecem uma vida digna Então eu fiz esse galinheiro bonitinho Para, 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 para O quê? Diz que não tem ovo nesse hambúrguer Acredito eu que não, cara Acho que é só na torrada Você... Nossa, cara Você não tem ideia Do quanto você me deixou mais aliviado agora E eu juro que eu, sei lá Imbora pra sempre Caso eu tivesse comido algum ovo de galinha Deixa eu sair daqui Não, tá tranquilo Minha parceria Nessa parte do ovo É só com o Apu Mas como você pode ver As galinhas vivem felizes aqui E tem um mecanismo aí de redstone Que eles só pegam os ovos E você manda pra lá Caraca, doideira, doideira Tem mais andares Isso aqui é absurdo de... Três andares Bora lá, então Ó, aqui tem os pinguins Ó, os pinguins é pânico Você vai gostar deles Cadê? Cadê? Eu lembro do Kowalski Eles... Eles tá nadando Ó Deixa eu pegar um deles aqui Vem cá Aqui, ó O recruta O recruta meio louco O recruta meio louco Ele é muito pânico O recruta, recruta, recruta É, o recruta, recruta Ele não tá nada bem Ele não tá nada bem Eles nunca tão bem Eles sempre tão loucos Ó, o Kowalski agora Tem o capitão também E esse aqui é o Rico Tenho certeza que era o Rico Por que que ele tá mais no canto E amagurado no canto dele Então, esses meus pinguins São meio loucos Que eles gostam de ficar nadando E daí eles esquecem de vir comer E daí quando eles tão loucos assim É porque eles querem comer Só que eles têm comida e água É que eles tavam curtindo A vida deles nadando E eles ficam loucos assim Tá certo, tá certo Mais decoração rico, bonita Wilson? Wilson Você é um bloco rato? Ah, o Guilson É o Wilson É porque o Wilson É um bloco, LG Ah, mas é que eu tava sozinho na cadeia Eu precisava conversar com alguém, né? Tá bom, tá bom Isso Que estranho, mas tudo bem Vambora Tá, ó Subindo aqui Não tem nada de mais É só uma varanda Com uma vista pra sala dos pinguins Nada mais do que isso Bonito, bonito Um espaço ilegal E aqui no último andar Nós temos três coisas Primeiro Uma mesinha de café da tarde Normal Pânico Relaxa, nunca usei ela Tá tranquilo Posso usar Tá, a mãozinha mesa de jantar Que só fica lá pra ser Gasta dinheiro na tua, né? Ah, pois é, né? Pois é, né? Ó, aqui tem a cozinha também Já utilizada Já utilizada Pânico, pânico Uma mesinha também Meramente ilustrativa Ó, pode até pisar Porque eu nunca usei também Mais uma pequena boa visão da cidade Eu gostei Ah, é uma vista bem boa, né? E por último O meu quarto Você tem um quarto? Pera, pera Pera, pera Fiquei Fiquei Por quê? Eu não gosto de segredo, LG O que que tá acontecendo? Não é coisa minha Não é coisa minha Entendeu? LG Para de trás Para de trás Aqui, ó Meu quarto O que você tava escondendo? Eu tenho certeza que ele Cara, bonito Da hora Gostei da decoração Tem um O Pop Esponja Muito pânico Mano, o Pop Esponja é o máximo, né? Mano, eu decorei Esse filme De trás pra frente Era o meu filme favorito Medo, medo Mas é muito bom, pô Você é criança Só teve pra assistir Cara, eu gostei Mas o que que você escondeu? Eu tô curioso Era umas fotos aí Mas nada demais Enfim, ó E você viu que é tudo decorado Com nuvem, né? Que é bem minha cara, né? Sim É bem até diferente Tipo, tudo medieval aqui Legal e tipo, azul Ah, é porque na hora A gente tem que se sentir bem, né? É, tá certo Tá certo Bom, essa é a minha casa Qual que era a outra coisa Que você queria? Cara, eu acho que Por enquanto é isso mesmo Eu tava querendo conhecer a casa E tudo mais E mais pra frente Eu tava querendo conhecer Que até agora eu não fui lá ver Ah, depois eu te mostro Lá é legal Beleza, então Valeu, LG Depois a gente conversa lá Sobre coisa da polícia Valeu, LG Eu vi que você tem uma espada Bem diferente Bem estranha, por sinal E o Apu, ele tinha me falado Que você era o cara das espadas Poderosas e tudo mais Que eu cheguei a testar Um pouco do dano E da força do Apu Só que ele não tirou Nenhum coração meu Tá ligado? E olha que ele tacou Prague em umas coisas Muito esquisitas E ele falou que você é forte Então posso testar A minha resistência? Claro Vem cá, vem cá Ah, meu Deus do céu É tão poderoso assim Você tá usando algum artefato Que inibiu pra você Delivar dano Ou algo do tipo? Ah, só o colarzinho aqui Que dá invencibilidade O da cruz? Ah, eu não sei muito bem Como ele funciona Mas então vamos testar Então Vai Então pronto Ah Let's go Não tomou dano? Tô vivo Tô vivo Não, perdi uma barriga inteira Mas sobrevivi Então colar da cruz Agora tome Ou não Sobreviveu? Sobrevivi Então pânico Aí agora A habilidade especial Eu bato E minha vida cura Praticamente 100% Isso é bom Só não gosto Que dá lente não Isso é ruim demais Agora eu sinto Que realmente consigo Proteger a cidade Isso me deixa muito feliz Eu fico feliz também Mas ó Como eu também quero Proteger a cidade Você me deixou avisado Que meio que eu tenho Que melhorar minha espada Porque se uma pessoa Daqui tá aguentando Minha espada Imagina os possíveis inimigos Então Quanto de dano Nessa espada? Acho que uns 270 Meu Deus Ok Eu tô feliz E tô vivo Você tá forte Por sinal Se quiser me arrumar Uma armadura dessa Depois eu sento Tá Beleza Eu tenho que falar Com o Pedro Depois Falou A nós tchau Mano O Nath é um cara maneiro Mano O Nath é um cara maneiro Fico feliz Que ele virou policial Bom Deixa eu remontar O quarto do Juninho Aqui Porque vai que ele me visita Aí Foi tudo já Pânico É que Eu não sei se o Nath Sabia do Juninho Então achei melhor Não se planar Deixar Deixar no segredo Aqui Que eu tenho que ser um tio bom Sabe A parte boa É que eu consegui ver Meus pinguins Que eu tanto amo Eles Fiz na verdade Com o Wilson Eu amo tanto Os pinguins Fazia tempo Que não conseguia vir aqui em casa Então Sorte que eles estavam sempre Com água e comida Agora eu pude vir aqui Dar um oi Fazer um carinho neles Agora vamos voltar Para a cidade Que as coisas Estão insana Mano Sério Peraí Cadê minha moto Enfim Tá Tanto faz Tava pensando aqui Mano Antes o Nath Morria instantaneamente Para minha espada Todo bem que minha espada Não está nem perto Do potencial máximo dela Só que ele conseguiu Se defender E ele falou Que foi uma armadura Que o Pedro Que fez Mano Se a cidade Está ganhando perigo Será que eu posso falar Com o Pedro Para ele fazer uma dessa Para a cidade toda Mano Cara A minha espada Mais forte Para caso precisasse Né Não Isso bem que Acho que não vale a pena O Night Não vai fazer nada Já que ele é policial Então não tem porque Eu ficar mais forte Para isso E o resto do povo Também acho que não É Eu acho que não vou precisar Expandir minha espada Tava pensando Colocar 5 mil de dano Nela Mas não vale a pena O que vale a pena É eu ficar feliz Porque o Apolo Colocou a loja dele Aqui Muito bom Eu acho que agora Que o duplicado Não está mais sendo bloqueada Eu estou pensando Em comprar Comprar algumas coisas Que também Para ficar mais poderoso Ou não É não Depois Então eu já posso Fazer a praça da cidade Enquanto o Pedro Não aparece Acho que eu vou fazer Essa praça aqui Aí ó Terminei Tive que expandir Umas coisas Mas ficou maneiro Né E mano Eu amo utopia Eu também amo utopia LG Ah Oi Eu estava esperando você E aí O que você achou da praça Cara Eu gostei Nossa Ficou muito boa Só que nem eu falei Esse cardeiro Do carninho Que está bom Não Mano É Mas é É que Mano Eu estou pensando Muito assim Em comprar o segredo Do cofre Com você Então eu não quero Gastar dinheiro Eu comprando cardeirão Tá ligado Cara Cara Já tem uma ideia Genial E sim A gente Entrar na cabeça De alguém Pra comprar esse terreno Aqui Cara Dá pra gente Aplicar em alguém Né Dá pra aplicar em alguém Só que você acha Que esse terreno Aqui é muito bom Vai ser super valorizado Aqui perto da prefeitura Mas tem até doença No terreno Olha isso daqui Esse cara Tá bem Não doido Homem Não tá Não tá nem um pouco Legal aqui a situação Tá Dá pra gente Colocar na cabeça De alguém Pra pegar Pegar esse terreno Aqui E a gente Compra Depois Eu não sei Mano O que tava incomodando Aqui do lado Ó Tá bem melhor Agora Fazendo parte Do cenário Da prefeitura E ficou bonito Né Sim Ficou legal Aliás O Pedro Senta aí No banquinho Vamos conversar Vamos Vamos Então O Night Foi em casa Eu descobri Que ele virou Policial Sim Sim Então Eu ia falar Sobre isso Eu preciso De duas coisas Suas Tá Eu preciso De uma assinatura Sua Autorizando Eu Dar armas Pra todo mundo Daqui de utopia Eita Então Você tinha me dado Jurisdição Pra fazer isso Tipo Tudo possível Pra mim Qual a sua ideia Por trás disso Me explica um pouco melhor Você sabe Que as naves espaciais Estão vindo Correto Então Eu quero armar A população Tá Só que daí Eu perguntei Pro Night Se ele poderia Fazer isso Por mim Só que ele Falou Que precisa Da sua autorização E eu falei Que eu tinha Jurisdição Mas ele não Acreditou Então Eu preciso De uma autorização Assinada Sua E do Luiz Eu vou pedir Pra ele Depois Beleza Bom Consigo sim Agora Falando No próprio Night Nesse assunto Aí O Night Foi até Minha casa Conversar Comigo Ele Quis Tentar Minha espada E testando A minha espada Que nem Tá No Auge Máximo Dela Ele Conseguiu Sobreviver E daí Eu perguntei Como você Sobreviveu A minha espada Dele Ah O Pedro Que me fez Uma armadura Então Significa Que Sobreviveu Por causa Da sua armadura E eu Pensei Nisso Muito Tempo E eu Cheguei Na Seguinte Conclusão E Se Os moradores De Utopia Tivessem Acesso A mais Armaduras Pânico Assim A gente Conseguia Comprar Imposto E proteger A população Ao mesmo Tempo Pedro Gostei Gostei Inclusive Eu acho Que eu Vou fazer Várias Armaduras Para eles Pode ser Eu vou Fazer Essa mesa De dragão Que é a melhor Que eu consegui Fazer Eu tava Pensando Também Em fazer A minha espada De dano Infinito Para A população Porém Como o nome Dela Diz Infinito Eu deixo 200 De dano Porque Eu quero Se eu Colocar 10 mil De dano Vai ser Prejudicial Para a Cidade Então O rolê Das Armas É Perfeita É O meio Termo Incrível É Porque Com a Armadura Ninguém Vai se Atirar Todo mundo Vai atirar Nos inimigos Correto Fora que Depois A gente Não vai Estar pedindo Para todo Mundo Comprar As Armas A gente Vai Dar De graça Depois A gente Recolhe Eu acho Que pelo Bem Na Cidade Para mim É Plausível Eu acho Entrando No caminho Bom Mas Olha Eu estou Dando Isso Aqui Para Todo Mundo Isso Aqui É Um Comunicador Como Que Funciona É Basicamente Você Tem Que Pegar A Frequência Das Pessoas Aí E Digitar No Chat E Pronto Você Já Tava Falando Que a Pessoa Se Tá Então Quer Dizer Que É Tipo Um Telefone É Mais Ou Menos É Um Comunicador Só Que Daí Eu Estou Dando Isso Aqui Para Todo Mundo Porque Eu Quero Identificar Quem É Ou Quem Não É Metamorfo Então Da próxima Vez Que a gente Se Encontrar Tendo Essa Invasão Alien Eu Tá Tá Certo Gente Eu Vou Executar Esse Plano De Pegar E Fazer As Armaduras Para Todo Mundo Me Tira Você Vai Tem Que Falar Com Todo Mundo Para Fazer Isso Né Sim Sim Chega Todo Mundo Que Você Fala Assim A Gente Precisa De Uma maneira De Fugir Dos Aliens Caso Aconteça Um Meio De Locomoção Rápido Só Fala Mano Do Céu O Que Tá Acontecendo Parei Para Falar Com Pedrux Dez Segundos Começa Essa Chuvona Na Realidade Peraí Eu Acho Que Essa É A Primeira Vez Que Chove Com Trovão Aqui Utopia Não Pera Chuva Com Trovão Utopia Cadê Pedrux 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 Perigo Emergência Aliens Estão Ameaçando Utopia Todos Se Preparem Perigo Não Cadê Pedrux Você Não Tá Certo Tem Alguma Coisa Errada Pedrux Será Que Ele Tá No Hospital É Isso É Isso Ele Tá No Hospital Onde Mais Ele I Poder Tá Oi Oi Moça Moça Você Viu Pedrux Não Tem Horário Não Tem Horário Mano Pera Zero Oitocentos Espera Ele Atender Espera Ele Atender Oi O que foi Pedrux Onde Você Tá Agora Eu Tô Aqui Perto Da Negacia Tô Vendo Uma Coisa Aqui Cara Tá Chovendo Com Trovão Mano Isso É a Primeira Vez Que Acontece Aqui Utopia Tá Mas Tem O que Aquilo Tem Um Cavalo Esqueleto Ali Eu Não sei Cara Tô Pedrux A chuva Parou A chuva Parou Como assim Pedrux Tem um Problema Tem Uma Nave Alienígena Em cima Da minha Casa Mas Pedrux Os meus Pinguim O que Isso Pedrux 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 Pedrux